Olha, a repórter Luciana Colares de Holanda está lá no Palácio do Planalto e tem informações pra gente. Oi, Luciana, bom dia. Ontem foi um dia movimentado por aí, foram anunciadas medidas pra melhorar as condições de trabalho dos caminhoneiros. Bom dia pra você. Olá, bom dia pra você, Carla. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Pois é, foi uma terça-feira de decisões importantes e na reunião que aconteceu ontem de manhã, aqui no Palácio do Planalto, foram decididas medidas importantes para atender as demandas dos caminhoneiros. Essa reunião contou com a presença de ministros de várias pastas e essas medidas foram divulgadas pelos ministros da Secretaria-Geral, Floriano Peixoto, do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, da Casa Civil Onyx Lorenzoni e da Infraestrutura Tarcísio Gomes. E a gente destaca uma dessas medidas que é a liberação de um crédito no valor de 500 milhões de reais. Vamos ver. Serão no total 500 milhões de reais em crédito para os caminhoneiros autônomos que têm até dois veículos em seu nome. Os empréstimos serão de até 30 mil reais para investimento em manutenção do caminhão. Dinheiro que vem do BNDES e vai ser liberado pelos bancos públicos. É um problema bastante sério da qualidade do rodado desses caminhões, que impacta na segurança do motorista e na segurança dos usuários das rodovias brasileiras e também no que diz respeito à perfeita manutenção do caminhão, que ela é custosa. Para garantir melhores condições de trabalho, foram anunciados também 2 bilhões de reais para a conclusão de obras consideradas importantes e na reforma de rodovias. Entre elas, a conclusão da BR-163, no Pará, e a duplicação das BR-101, na Bahia, e 116, no Rio Grande do Sul. A manutenção de rodovias salva vidas, é importante dar uma condição de via melhor para aquele profissional do volante poder trabalhar e concluir obras que são emblemáticas. Nós não podemos admitir mais, por exemplo, ao 63 Pará, com 50 quilômetros de fila devido a atoleiros. E já na parte da tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Beto Albuquerque. Eles conversaram sobre o processo de formação dos preços dos combustíveis. Na saída, o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, negou qualquer alteração na regra de reajuste de preços e disse que o governo não vai interferir na política de preço dos combustíveis. Segundo ele, a definição sobre aumentos e quando ele será aplicado é exclusiva da Petrobras. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou que no médio prazo o governo pretende fazer privatizações no setor de distribuição de petróleo e gás e mudar também a regulamentação para atacar monopólios e cartéis no mercado de energia. Segundo ele, essas mudanças vão tornar a energia mais barata nos próximos anos. Nós voltamos agora ao estúdio com você, Carla. Muito obrigada, Luciana, pela sua participação.